Olá, o repórter Justiça de hoje mostra como anda a saúde do brasileiro. As mulheres têm se precavido do câncer de útero e de mama e as políticas públicas de atenção a elas no Brasil. A Constituição Federal determinou o direito à saúde como universal. Com a tecnologia, a difusão da informação mais ágil fez com que a população passasse a cobrar que os direitos fossem assegurados. O número de processos na Justiça decorrentes de negativa de atendimentos cresceu. Submete-se ao Poder Judiciário pretensões que, em princípio, deveriam ser satisfeitas, atendidas na esfera do Poder Legislativo. E existem dificuldades na hora de julgar esse tipo de processo. O grande dilema que eu creio que os juízes vivem, e cada um de nós compartilha um pouco dessa angústia quando julga a matéria no órgão colegiado, com mais outros juízes, é justamente essa falta de critério. No âmbito do SUS, cada um dos órgãos tem as suas atribuições muito bem definidas. Existe já uma sistematização dentro do Poder Executivo, que pode ser objeto de crítica, por quem é estudioso do tema, mas ela já funciona há alguns anos. Apesar da política de atenção integral à saúde da mulher que existe no Brasil, nos hospitais públicos que vivem cheios, muitas mulheres doentes não conseguem atendimento. O mais recente levantamento sobre o câncer de mama, feito em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que em pouco mais de 20 anos, o índice de prevalência da doença entre mulheres de 30 a 69 anos saiu de 17,4% em 1990 para 20,4% em 2010, sempre para grupos de 100 mil mulheres. O crescimento foi de 16,7%. Na análise do problema, chegou-se à conclusão da causa. Dificuldade de acesso a consultas médicas ou desinformação sobre exames preventivos periódicos. Isso é uma tendência que, nos países desenvolvidos, começou-se a detectar nas estatísticas vitais uma redução da mortalidade por câncer de mama nos últimos dois, três anos. O câncer de colo de útero no Brasil, em todas as regiões, ele diminuiu a sua importância frente aos demais tumores. Permanece um problema na região norte do país, onde o número de casos de câncer de colo de útero ainda motiva bastante preocupação. E onde também a penetração, o acesso a esses exames preventivos de câncer de colo de útero, também é uma situação mais preocupante, por conta da dificuldade de cobertura nessas regiões. Muitos medicamentos para tratamento da doença não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Se pleiteia que o medicamento Herceptin para câncer de mama seja fornecido pela rede pública de saúde, juntamente com a quimioterapia, porque ele tem que ser ministrado junto com a quimio e radioterapia, para o tratamento das mulheres que têm câncer de mama, em geral, do tipo HER2. A mulher pode fazer uma denúncia ao Ministério Público e, para entrar na Justiça, deve antes contratar um advogado. Se não tiver dinheiro para isso, pode recorrer à Defensoria Pública. A gente procura individualizar cada ação, já fazer por meio de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, para que todas possam ter o mesmo tratamento, para que todas as cidadãs hoje possam ter o mesmo tratamento garantido, porque, se não, o que acontece? Somente aquela que procura a Defensoria Pública vai estar amparada no seu direito. Então, por meio de uma ação civil pública, se consegue estender a todas as mulheres, independente de serem ou não assistidas à Defensoria Pública. O Ministério Público recebe, todas as semanas, reclamações da população, que vai desde a falta do medicamento. Às vezes, esse medicamento, inclusive, está na lista do SUS, mas falta lá na prateleira, na farmácia, porque houve um problema na compra do medicamento, ou porque o fornecedor não tem esse medicamento, houve um colapso na sua oferta, ou porque a administração não se planejou adequadamente, não comprou medicamento, não fez as previsões corretas. O Ministério Público atua e cobra dos poderes públicos ou do setor privado que ele se adeque, que ele corrija essas falhas para que isso não fique significando a multiplicação de ações na Justiça, porque várias ações dessas na Justiça, isso não contribui para a solução do problema. A Abigail não precisou recorrer à Justiça. Pergunte como ela se sente hoje. Muito bem. Mas nem sempre foi assim? Não, não. Em 2002 eu tive câncer de mama. E quando eu descobri o diagnóstico, para mim foi um transtorno. O caminho até aqui foi cheio de obstáculos contra uma das doenças que mais assustam as mulheres. A minha família, infelizmente, nós temos o gene que é o BRCA, BRCA1, que é um dos causadores do câncer de mama. Então eu já tinha essa preocupação, eu já sabia que tinha esse gene na família, e então eu já tinha essa preocupação de ir ao mastologista. E foi essa preocupação que fez com que eu descobrisse muito cedo esse caroço, esse tumor. Eu fui num churrasco, isso durante o dia, e eu tenho o hábito de chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar joias, bijuterias, etc. E eu fui para a beira do espelho, para a frente do espelho, quando eu fui tirando, eu percebi um carocinho, passei a mão aqui, um carocinho, falei, epa, eu não tinha esse carocinho aí, está errado. Todos temos os genes BRCA1 e BRCA2. Eles são responsáveis por impedir o surgimento de tumores, mas a ciência descobriu que, ao sofrerem mutação, podem deixar homens e mulheres muito mais suscetíveis a alguns tipos de câncer, como o de próstata, ovário e mama. Abigail procurou médicos. Um profissional chegou a dizer que ela não tinha problema algum, mas foi submetida a exames e só depois de uma investigação profunda que se descobriu o tumor maligno, que foi retirado em uma cirurgia. Veio o tratamento com a quimioterapia e a queda de cabelos, a parte mais difícil, segundo a professora. Mesmo a quimioterapia, assim, deixa a gente muito mal, você sente um mal-estar tão grande que você não sabe o que dói, de tão mal-estar que você sente. Mas mesmo com tudo isso, para mim, o pior momento de todo o tratamento foi a perda do cabelo. Quando eu raspei a cabelo, quando começou a cair o cabelo, eu falei, não vou esperar cair, eu vou raspar. Raspei o cabelo e fiquei três dias sem conseguir me olhar no espelho. Aí, fazendo terapia, no dia que eu senti coragem de me olhar no espelho, aí eu me descobri, me achei bonita. Eu falei, eu não preciso do cabelo para ser bonita, eu sou bonita. E aí foi uma nova descoberta. Abigail perdeu a irmã que tinha 45 anos de idade com câncer de mama. No caso de Abigail, depois do tratamento, ela levou três anos para se sentir bem de novo. Voltou a trabalhar, fez terapia, atividade física e deu um belo exemplo de luta. Vive positivamente e, acima de todas as coisas, procura cuidar muito de si mesma. Os exames continuam, são, é o resto da vida. Eu faço, eu tenho acompanhamento com o mastologista e com o oncologista. É, isso sim, sempre. E, e a fé, pedindo a Deus, tenho 13 anos, é, a medicina me diz que eu estou curada, né? Mas só quem sabe mesmo é ele, comanda dele. O conselho de quem viveu uma dificuldade assim, não poderia ser outro. Para as pessoas, aquelas que souberem desse diagnóstico naquele primeiro momento, é a questão da fé. Ter fé mesmo, acreditar que vai ficar boa e, e lutar por isso, lutar. É uma guerra, né? Falar, não, o meu inimigo, o câncer é meu inimigo e eu vou, eu vou vencer essa guerra. É realmente uma guerra e fazer tudo para estar bem, é, nesse momento, assim, deixar um pouco os outros e pensar em si. Eu estou em primeiro plano.